Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brigtom x Brentford. Onde assistir, programação e prováveis escalações de jogos da Premier Leag Brigtom e Brentford, vão protagonizar um jogo crucial para as finais da Premier Leag. E almeja uma vaga no G6, para se classificar para as competições europeias. O Brigtom ocupa a liderança da tabela do campeonato inglês e está em sétimo, com 42 pontos, atrás dos principais clubes do país, e do Neucastle. Também em outra competição, como a Fá Copa, a fase é boa, as gaivotas se classificaram para as semifinais após vencer o Grinsby Tom por 5 a 0, e agora enfrentam o Manchester United e mesmo objetivo do cliente. O Brentford tem a mesma pontuação do Brigtom, perdendo no saldo de gols, e terminando na oitava colocação jogando fora de casa, a missão dos Bays também é vencer, e torcer para perder para o Liverpool, para chegar ao G6.